Uma iniciativa do Judiciário de Alagoas tem ajudado a conscientizar pais e mães sobre a importância do reconhecimento paterno no registro dos filhos. O repórter André Risco acompanhou esse trabalho e tem os detalhes. A palestra de sensibilização de mães marca o retorno do trabalho do Núcleo de Promoção da Filiação com as escolas municipais após a pandemia. Segundo a coordenadora técnica do NPF, o evento foi preparado para receber 70 mães que possuem filhos em quatro escolas municipais da região do Rio Novo e Fernão Velho. Nós fazemos uma apresentação do nosso trabalho, como é que o Núcleo atua e sensibilizamos essa mãe para que ela entenda a importância do reconhecimento da paternidade da importância dessa paternidade na vida dessa criança. Isso implica no desenvolvimento da criança, na evasão escolar, no psicológico. Então, é percebido pelos próprios diretores e professores que isso tem essa falta, essa lacuna é aberta e essa criança, ela sente realmente essa falta paterna. A Yasmin veio para a palestra com o esposo José Wilson. Ela nos contou que teve uma infância difícil, já que a mãe dela nunca quis registrar o nome do pai na sua certidão de nascimento. Diziam que eu tinha sido rejeitada pelo meu pai, que eu não tinha um pai oficial, mesmo tendo um padrasto que sempre me amou, que foi a minha figura paterna e que é até hoje. Mesmo tendo essa importância, você ainda se sente um pouco rejeitado. Dizem, poxa, meu pai é biológico, não é meu genitor, não quis me reconhecer, não quis participar da minha vida. Há seis anos, eles tiveram uma filha. O problema é que quando a pequena Iana nasceu, o José Wilson estava morando em Minas Gerais. Aí a certidão ficou assim, apenas com o nome da mãe. Hoje, eles aproveitaram a ação do NPF para incluir o nome dele e não deixar que a história que ela viveu se repita com a filha. Não quero que a minha filha ouça o texto da metade do que ouvi. Porque é difícil. Tem horas que chega a ser angustiante, você procura palavras para escrever e não consegue. Mas hoje, graças a essa ação, minha filha vai ter o direito de dizer, não, eu tenho um pai oficial, o nome do meu pai está no meu registro. A ação acontece graças a uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que realizou todo o levantamento necessário aqui na região. Nós articulamos com as escolas da região, a qual foi identificada um maior número de crianças sem o nome do pai no registro de nascimento. E aí mobilizamos a comunidade escolar para que essas mães viessem até esse atendimento que a justiça está oferecendo. Ana Cláudia explicou que a palestra de sensibilização é apenas um passo inicial e que logo em seguida são feitos atendimentos individualizados. Segundo ela, a ideia é cobrir toda a capital alagoana. Nós vamos atender cada uma, ela vai falar da sua história, vai contar o porquê de não dar um reconhecimento, por conta dessa dificuldade de colocar, de chamar esse pai para ser presente na vida da criança. E nós vamos preencher os termos, aquelas que os pais já moram por aqui, elas já levam a cartinha. E com oito dias nós vamos retornar para fazer audiência aqui na escola. Nós vamos fazer toda a Maceió. Então, o primeiro polo é esse, nós vamos para Fernão Velho também. E todas as escolas municipais que ainda tem essa pendência com a paternidade, nós vamos estar lá para fazer o nosso trabalho. E aí